Olá, o de Alfenos, o doutor Márcio Bijaló, e antes de mais nada, parabenizar a gloriosa Polícia Civil pelo brilhante trabalho, os autores reconhecidos, né, não podemos falar muito sobre o caso, mas doutor, fica aqui o parabéns de toda a sociedade, a tua equipe, e primeiramente a Polícia Militar que oito horas da manhã meteu o cano ainda, doutor. Conta pra nós o que o senhor pode falar do caso, doutor? A Polícia Militar realmente teve homicídio, né, nossa equipe foi acionada de madrugada, já foi pra rua tentar curar os fatos, aí de manhã coincidiu que a Polícia Militar localizou cinco indivíduos caminhando na estrada, estudo de suspeita, abordaram, acharam nada de legal, mas conduziram pra delegacia, como suspeitos do delito. Encontraram um veículo abandonado, participou por problemas mecânicos, foi pesquisada câmeras de monitoramento e constatou-se que fizeram cinco indivíduos nesse carro, participou do crime. Ao mesmo tempo, nossa equipe conseguiu indícios suficientes de autoria contra o CIN, indícios falsos, não podemos entrar em detalhes que está sob sigilo, mas indícios suficientes para poder raciocinar o flagrante contra os cinco indivíduos. Então, parabéns a toda a equipe mais uma vez, e o que nós queremos ressaltar, quer cometer crime, quer vir disputar, quer fazer o que quer fazer, pode fazer, mas aqui no sul de Minas, que já foi reconhecido como uma das áreas mais seguras do Brasil, então é lamentável, então população não se alarme, isso foi um caso isolado, doutor, nós agradecemos, sabemos que o senhor tem um compromisso agora, mas olha, parabéns mais uma vez, só temos que sentir orgulho da gloriosa Polícia Civil e da Polícia Militar que temos aí. Olha, e outra coisa que nós temos que falar, nós tivemos contato, uns deles com o cabelinho pintadinho, de verdinho, nós sabemos o que simboliza isso no crime, está aí avisando, nós sabemos também os dois gravatas que tiveram aqui, não vamos associar o advogado ao cliente, não vamos advogar, não vamos associar o advogado ao cliente, mas dois gravatas que estiveram aqui, mal já estava sendo ratificado o flagrante, já tinha advogados aqui, então é muito problemático, nós continuamos no caso, não vamos nos calar, como membros da imprensa, como membros da sociedade, e também gente, por que não dizer, membros do Conselho de Segurança Pública de Alvenas, tanto eu quanto o Du, nós somos equipe aqui, nós, desde que eu saí do trabalho da Prefeitura, eu estou na delegacia esperando e acompanhando tudo, nós não podemos dizer nada mais sobre o segredo, mas podemos dizer que um dos miliantes reside no Jardim Aeroporto, tá? Então é hora de ver quem é quem nessa cidade. Juquiel, aconteceu, vira notícia, né Du?